E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez, Pulsefire e Caitlyn ADC, mano, e deu até uma bugada aqui, olha lá lá, é bem complicado, mano, mas vamos lá. Ahn, tô trazendo direto do PBE, vocês podem ver que eu tô com 177 de ping, e olha lá, olha o bug, olha o bug, olha o bug, tá melhorando. E aconteceu uma coisa aqui, mano, no PBE, como eu falo pra vocês, mano, o PBE não tem esse negócio de hole e tal, e no time aqui acabou vindo dois ADCs e dois suportes, tipo, tem NAMI e eu, é uma NAMI mid ali, ah, eu vou top então. Não sei lá onde eu vou, mano, eu vou em qualquer lugar, tem dois ADCs e dois suportes e um jungle, então não tem esse negócio de hole, entendeu? Ahn, o maluco tá falando pra me reportar, tipo, eu peguei ADC primeiro, ele falou, não, eu vou ADC, começou a falar um monte de coisa lá em inglês, xingar, mas não tem como comparar. Ahn, go top, aí go mid, o cara que é em mid, o cara veio de Doran, então ele vai em mid, eu vou top, mano, só bora. Mas como vocês já estão ligados que o PBE é isso, mano, então é mais pra mostrar a skin mesmo, mostrar os efeitos. Ahn, só joguei com ela, joguei não, né, eu fui naquele modo treino e só vi como que eram as skills e tal. Vamos lá, mano, a gente vai jogar contra uma Riven, então, vai ser meio complicado. Deixa eu ver os efeitos aqui, mano. A barra dance dela, como é que é? Ih, maneiro, maneiro, não tinha visto ainda, não vi alguns efeitos dela. Maneiro, tem um botão do meu mouse aqui que é o de rir que bugou, não tá rindo mais, mas de boa. Vamos lá. Ahn, é uma Riven mesmo? Acho que é. De boa. Assim, achei a skin muito maneira, achei que ela ficou bem detalhada, tipo, mudaram bastante detalhe, tipo, aqui o auto ataque mudou bastante. Após o level 6, a arma dela muda, não sei se vocês já viram em algum lugar. Quando você upa pro level 6, sua arma fica diferente, fica um negócio vermelho. Então, tipo, achei isso muito foda e ela fica, tipo, mais grossa. Ó, tá vermelho aqui é porque você tá na passiva, mano. Quando não tá no level 6, é até um pouquinho ruim de enxergar, mas de boa. Vamos lá, é que eu ainda não sei o que eu vou abrir aqui de skill. Vou abrir o que e o E? Passiva ali nela. Dá pra gente dar uma abusada dela aqui porque a gente é range, né? E que range, né? A Caitlyn tem um dos maiores ranges do game. Pelo menos no início do jogo. Ah, quem é o jungle? É um Nunu. Complicado sair do Nunu. É uma Nami contra a Taylor, mano. Ela simplesmente vai só apanhar, eu acho. Vai fazer o quê? Pb é tudo troll mesmo? Deu passiva nela. Um 3 minutos e 20. É a hora que o Nunu pode aparecer aqui. Ele não apareceu em nenhum lugar. Outra coisa também, não falei nisso da gameplay, mas tem um aplicativo, gente, chamado YouTube Game. Ele é um aplicativo do próprio YouTube pra pessoas que gostam de assistir stream e canais de games, como de LoL ou qualquer outro jogo. E ele funciona da seguinte forma. Ele tem um layout diferente. Ele é totalmente diferente do YouTube normal. E o que que acontece? Ele tá notificando os vídeos pra algumas pessoas que o YouTube normal não tá notificando. Então, acredito que se você não recebe notificação do meu vídeo, se você baixar ele, pode ser que você receba, mano. Então, quem quiser baixar lá, vou deixar o link aí na descrição. E é nóis. Ué, por que que minha ward não vai? What the fuck? Minha ward não vai. Não sai a ward. Pb é foda. Tem que configurar o botão, mano. Todo errado. Vamos recuar aqui. Nossa, a ward só sai se eu clicar duas vezes ali, mano. Não sei se é bug, sei lá, mano. O cara nem via catapa ali, mano. Bora. Tipo, os levels iniciais dá pra gente bater nela, mas... Depois que ela pegar 6, qualquer combo nela, a gente vai chorar. Se a gente não usar o E na hora certa. Mas vamos lá, vamos lá. É mais pra mostrar skin mesmo, então... Suave. Ah, o cara farmou 8, mano. Tá bom. Mas pela pressão mesmo. O ult dela eu achei muito maneiro. Quando você ulta, ela para assim, né? No chão pra canalizar aquele ult. E a tela fica toda diferente, cara. Eu achei isso muito, muito da hora. Muito da hora. É um diferencial absurdo do boneco. Fora o efeito das skills. Então, achei bem maneiro. A sensibilidade também tá muito maior aqui, mano. É game. Não sei se tá maior, sei lá, mano. Tá estranho. Mas vamos lá. É, eu deveria estar batendo nela em vez de só... Farmar. Tô dando mole. Eu levo a 6, ela pode me matar. Vai dar B agora não, meu parceiro. Vai dar B agora não, meu parceiro. Tem as falas também, mas como é tudo em inglês, tipo, não tem nem por que eu botar pra geral ouvir. Ih, caminhão do gás tá passando agora, mano. Vocês já tão ligado no esquema, né? O cara foi B, vamos B também. Tamo com um 30 C na frente dele. Deixa eu ver o que que ele veio. É, veio de longa e... Pote pra caralho. Deixa eu comprar isso. Porra, o ideal era eu comprar alguma coisa de ataque speed, mano. Vou meter o louco aqui. Fazer um bagulho nada a ver. Mas é porque é PBE, então eu vou precisando de um pouco de ataque speed, porque senão... Sei lá, não sei se eu vou conseguir caitar direito. PBE é muito lag. Muita gente fala, não, mas eu jogo com eu não sei o que, com esse ping. Mano, não é fácil jogar com 170 de ping, mano. Porra, com 40 vezes minha live fica uns 40, 50. Eu já tenho muita dificuldade, mano. 170, então, é absurdo. Bora, o cara sumiu. Ah lá, eu nem mostrei pra vocês. Eu peguei o level 6, olha a arma dela como é que tá agora. Tá diferente. E quando eu ativar a passiva, fica mais diferente ainda, mano. Deixa eu ativar a passiva aqui. Ah lá, fica vermelha, fica maneiro pra caralho, mano. Nossa, nem era esse minion aqui que houve aqui. É pra eu tá focando a trap, não? O que? Já que eu fiz ataque speed mesmo. Nossa, só bati aí, hein. Ih, mano, a companhia até tocou aqui, mano. Hoje tá osso. É, o cara vai ficar jogando safe, porque, tipo, não tem o que ele fazer. Se ele tentar chegar perto, eu dou o E e saio voado. Nem sempre eu vou sair, porque se ele me der o terceiro Q, na hora que eu dou o meu E, ele cancela, tá? Meu E. Sai a skill, mas meu boneco não anda pra trás. Então, ele vai ficar safe ali, farmando o que der. Mas, achei que era o PBR, achei que ele ia vir pra cima igual o maluco, mas... Até que ele não veio, não. Tá de boa. Tem um Nunu aqui. A minha ward não sai. Continua não saindo. Espero que o Taylor não suba. A sorte que eu desci, mano. Tinha um Nunu fodamente bolado ali. Cadê ele? Cadê esse parceiro? Tá quanto jogo? 2, 1. O Lúcia pegou o Q, pelo menos. Tá bom. Ah, o Raven vai ficar jogando igual covarde, o Raven. Eu não tô falando isso, mas se fosse eu na situação, ia jogar da mesma forma, mano. É... Mais na brincadeira mesmo, tá, gente? Ah, mano. Eu já odeio jogar top, mano. É por causa disso. Top é tipo... Parece que é um mundo paralelo. Onde ninguém faz nada. Ainda mais quando é numa situação desvantagem pra alguém. No caso aqui, é desvantagem pra ela. Então, tipo, o maluco vai ficar safe. Só vai ter qualquer coisa aqui se tiver gank. Então, sei lá, mano. Eu acho top bem chato de jogar, mano. É muito tático, tá ligado? Às vezes é porradaria o tempo inteiro. Troca o tempo inteiro. Às vezes não acontece nada, mano. Mano, deixa eu que ele cague nisso aqui e botar a ward ali, porque tá foda, mano. A ward não sai. Se ela entrar na brush... Opa! A vi quase me ajudou, mas não me ajudou. Ah, o pote foi, mano. É porque aquilo também, da mesma forma que eu tô com lag, pode ser que algumas pessoas de lá também estejam com lag. Outras não, mas pode ser que a maioria esteja. Então, nunca se sabe. Às vezes o cara, tipo, faz alguma coisa errada por causa do lag também, entendeu? Bora. Agora sim a gente compra uma gpc. Viu? Como foi bom a gente ter um... Um ataque speed. A gente, tipo... A gente falha um pouco no dano. Fica um pouco com menos de dano. Porém... Ah, não. Me deu mole demais. O maluco vai pular muros. Pelo amor de Deus. Mano, era o carro do gás. Agora é o carro da... Caralho, não dá pra usar isso aqui, mas... Eu tô apertando o 4 ali um tempão, mano. Não sai a ward, cara. Eu tenho que configurar isso aqui, mano. Em algum lugar, mano. Hot case, item... Ah, mano. Eu não vou ver isso agora, pelo amor de Deus. Vou jogar. É só eu não usar trinket, mano. Aí. Trinta alvo e dez reais, mano. Quem tiver afim... Só vim aqui pro Rio de Janeiro. Que é nóis. Agora a gente... Agora sim é a hora que a gente tem que massacrar ela mesmo. Ô, louco. Ô, louco. Passaram mal, viado, agora. Na moral, passaram muito mal, mano. Nossa, agora vão falar que o maluco me fidou, mano. O maluco não teve culpa, porra. É uma Caitly, cara. Ah, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Fiquei... Ai, fudeu. Sai. Se ela tiver ult, ela me mata. Se ela ia querer dar dive. Mano, não sei se vocês estão ouvindo o carro do ovo, mas... Ele tá parado bem próximo à minha casa. Ele tá um somzinho, mano. E é, eu queria ver o recal. Tem vários tipos de recal, mano. Que eu fiquei sabendo. Vamos fazer isso aqui. Bora. Olha como é que tá. Então, é aquilo. Tipo, passa um carro vendendo ovo aqui. E eu não sei se ele tá muito próximo. Mas o som pra mim sai alto. Não sei se pra vocês vão sair. Espero que não, porque eu falo bem próximo ao microfone. Então não deve sair não, mas de boa. Poucas pessoas ouvem esses carros, né? Tamo top farm. Tamo quatro. Tamo muito bem no jogo. Isso é PBE. Nem parece que é PBE, mano. Coitado do nome, mano. Tô com pena da Nami. Na moral. Tô jogando contra um Talon, velho. Eu tenho medo de jogar contra Talon. Qualquer boneca. Imagina. Dinami. Dá pra pegar tudo aqui de boa. Caraca. Ah, Cater não é um mau pick no top, não, mano. Ah, conseguimos usar a lente lá, mano. Eu vou aí. Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Morri. Agora eu morri. Ah, mata alguém, time. Porra, tinha um Dean aqui, mano. What the fuck? Vamos sinalizar lá que o irmão tava me chamando de troll. Ih, deu muito ruim, mano. Triple pra... Pra Raven, mano. Puta, que parece a bot lane troll do caralho, mano. E o fato é que a gente não tem TP, mano. A gente tinha corado. Nem sei se a gente ia corar. Mas mesmo assim a gente ia morrer. Nem vale a pena. Ah, o Lucer trollou, mano. Pelo amor de Deus. O Lucer trollou não, né? Os caras que rotacionaram bem, né? Mas eles poderiam ter levado o bot. Mas de boa, né? PBA é PBA. A gente não tem, tipo, um AP Carry. A Vi tá fazendo dano. A Nami também. Só que tá 0-3. É, mano. Vai dar... Acho que vai dar bosta esse jogo aqui. Mesmo se eu ficar forte. O Nunu vai ficar tanque. Vai ser um Tailon pra me explodir. E um Zillian pra reviver. Um Tailon e uma Raven pra me explodir. E um Zillian pra reviver. A não ser... Eu tava pensando aqui. Já que eu tô no PBA, né? Nego é zoeiro aqui. É todo descaralhado. Tava pensando em... Mano, tem um... Um Nunu aí, meu parceiro. Só você não viu, mano. Pensando em fazer... Sei lá, mano. Metei um Malho. Levou um ainda, mano. Tá bom. Mas eu acho que ele morre. Um Malho congelado, tá ligado? Pra parar os tanques. Sei lá. Não sei se fica legal, mas... Só pra testar mesmo, mano. Pior que, porra... Três kills pra Riven. Double buff, mano. Eu montei pressionado, mano. Se vier o Tailor, eu morro. Ô, louco, hein? Alguém morreu, hein? Gastei meu curar logo, porque... Porra, às vezes ela solta o ult e dá muito dano, mano. Então, soltei logo. E eu tô de Double buff agora. Quem vai levar essa aqui sou eu. Mas eu gastei Flash. Acho que ela gastou também. Não lembro. É que eu tô com muito farm na frente dela. Não só kill, mas farm também. Ferrou. Ferrou. Meu Deus. Tailor, por favor, Tailor. Na amizade, mano. Ah, toma esse dano aí. Olha lá. Ó, o Conela Uta. Muito maneiro, mano. Caralho, que dano foi esse? Eu não sabia que ia dar esse dano todo nele, não. Se eu soubesse, eu tinha ido pra cima, mano. Um pouquinho mais. Matei. Vou morrer no sacramento? Não. Não destacou a passiva. Se ele desse um auto-ataque, eu morria. Fui na sorte, mano. Bora. Os caras tão drag. Ai, não, não, não. Corre. Eu ia lá farmar aquilo ali. Mas ela apareceu. Foda-se. Eu vou meter o pé daqui. Ela vai vir na terceira branca ali, olha lá. Ah, meu parceiro. Você acha que eu tô de bobeira, né? Bora, Vi. Porra, o que que foi isso, mano? Quem foi que matou antes ali? Que foi horrível. Mano, continuar fazendo a build aqui de zelo. Normal. Zelo não, né? Fazer o... Ah... Hunan, né? Bora. Tá 14 a 8. Tô indo bem o jogo. Até que o Lucian também tá com kill. Só o Talon lá que tá forte na real. A Riven, ela só pegou aquele triple kill, mas ela não tá forte. Ainda tem o double buff. Bora. Se pá, dá pra fazer uma graça aqui com ela, hein? Ah, os oiomas. Que ela sabia que eu ia pegar porque eu tava de rede. De boa, então. Mano, o carro dos ovos não sai daqui da minha porta, mano. Eu espero de coração que não esteja saindo o som pra vocês. Porque vai ser muito bad, mano. Uma gameplay inteira com o carro gritando. Olha os ovos. Olha os ovos. Ovo. 7 reais. 10 reais. 10 ovos. 30 reais. Sei lá qual o bagulho. Vem, rapaziada. Vai, Nami. Slow. Meu Deus, gente. Que isso, gente? Ninguém acerta, não? Tentar forçar esse jogo aqui. Acabar com o jogo logo, mano. Se a gente forçar isso aqui, acabar logo com o jogo. Meu Deus. Já era. Aí, trola, né, Pebeloro? Vou usar onde isso aqui? Vou usar ali. Mano, muito ruim clicar assim e usar o bagulho. Vamos lá. Meu deus É nosso Ele não tem ult Nossa, ele pisou na trap Morreu Nossa, mano, eu tô muito forte Por que que tá dando FF nessa porra? 9-1, eu tô muito forte, mano Olha esse tailão Correu Olha lá, a V também tá, mano A V tá quanto? 6-3, mano Uma luta forte, mano O jogo aqui é nosso, mano Tem pra mostrar skin, mano Interessa ganhar ou perder Já tá bom o jogo, mano Levar isso aqui e olhar aquele blue lá, mano É muito ruim de kaitar, cara, a PBS Muito bom Nice flash Flash me deu visão do boneco Ah, o Lúcia vai lá farmar Caralho, a V tá muito pistola, mano 5 segundos Não vou hitar ele Porque eu tô sem visão Vou acabar morrendo What the fuck, o maluco Me acertou 2 hits, mano Cadê ele? Nossa, muito ruim de saliente assim, mano Vai É nosso Na trap Rede Skill É nosso Tudo nosso, mano Mano, a V tá muito pistola O maluco não para, mano O maluco não para de dar dive Não para de ir pra cima Tipo, tá muito maneiro a Kayten Não tá Tipo, aquelas Skin que você Fica com dificuldade De usar alguma skill e tal Tá bem de boa de jogar, mano É, o maluco meio que Já tão querendo desistir, mano Meio que nobalou, mano Se ele Se ele volta com o ult Do Zille Ele pisa na trap Isso, ó Um Nunu Olha o dano que a gente tá dando No Nunu Matei 4 segundos pro meu ult What the fuck, mano Pega a visão Alguém pega a visão, mano Precisava da minha lente Meu ult matava esse Nunu Vamos levar isso aqui Eu tô muito forte Os caras não tão conseguindo Tipo, ficar na torre Comigo aqui E eles meio que Meio que já tão desistindo Então eles tão meio que Se matando Também Então, a PB é foda, mano Mas, nossa A skin A skin tá muito foda, mano A skin tá muito legal Sem Sem caô Bora voltar Que já levou o inimigo Tu ficar aqui Agora é sacanagem 6.000 de gold Pelo amor de Deus Tô pior que no BR No BR Eu pego 4.000 Já fico desesperado Aqui eu tô com 6, mano Vai pisar Não adianta, filha Ih, o carro chegou aqui Vamos ali Olha lá a chama O carro dos alvos Chegou na minha porta Espero que não atrapalhe, mano Mas é nóis 6.000 de gold E eu tô trollando Era pra eu tá muito mais forte Meu Deus Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui Tá aqui Ih, mano É nóis Vamos, rapaziada Ah, desceu, mano Ninguém foi Eu vou base nessa porra Que porra Ninguém quer correr atrás do maluco A Nami vai acabar morrendo Mal posicionado pra caramba O cara ficou, hein Hunan Vamos fazer Não, não, não Vamos fazer o canhão E vamos pra uma sedenta Porque a gente já tem Uma espadinha longa ali Que era pra isso, mano Olha lá o bug O bug O bug PBR Qual é a boneca? Anda direito Olha lá Agora sim Ela vai tipo uma nave Nossa senhora PBR Show de bug Eu podia ter vendido isso aqui, mano Eu tô trollando Eu tinha GPC na mão E não peguei Teiro, você só vai tomar um R Não foi meu, mas tomou Vou tô tentando Ah, cheguei Matou Mano, ninguém matou ele É sério Mas de boa O jogo é nosso já Então posso tomar esses stands Assim Ser explodido Bora Opa, pegou Sabia que ele usou a W Ah, 2.500 Mano, esse pau fecha até um Um Coisa já já, mano Nossa senhora Ele usou curar, hein Vocês viram isso? Pra skin dar mais dano Pra casa, mano É porque eu tô 16-1 Tô muito fidado Acho que eu tô Tô level 15 O maluco tá o que? 12 Então Tem nem o que ele fazer Tá ligado Eu errei a trap Vou botar outra ali Cara, não sai, filho Depois que a Parou pra Caitlyn Já era, mano Vamos só gastar isso aqui Se ninguém defender Ele vai base É, mano Vamos dar GG 26 minutos de jogo já Deu pra Deu pra mostrar skin Deu pra mostrar ult Deu pra mostrar tudo Passou direto Ele vai me querer, né Vou lá pra pegar Esse Taylor logo Cara, tá me ultando, mano Acabou Mano, só um WP aqui Então, espero que vocês tenham gostado Deu pra mostrar A skin dela Deu pra mostrar o Q, o W, o E O ult Deu pra mostrar tudo Numa gameplay Ainda foi uma gameplay Que a gente acabou estompando Por acaso, né Porque PBA não é normal Normal a gente fidar no PBA Que é complicadíssimo de jogar Mas se você gostou do vídeo Deixa o like aí Que ajuda a divulgação Se não é inscrito no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Não esquece lá do YouTube Game Que vai estar o primeiro link Na descrição que eu falei aí Isso aí, galera Tamo junto Falou e é nóis